Vamos falando sobre saúde agora novamente, gente, porque o movimento nas farmácias aqui em Três Lagoas tem aumentado desde a semana passada. Esse é mais um efeito aí das epidemias de gripe e também da Covid-19, né? Que tem provocado, inclusive, aí a venda de remédios para dores, febre também. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. A junção do surto de gripe e influenza e da pandemia da Covid-19 tem provocado outro efeito, além da superlotação da UPA e dos hospitais. Agora, as farmácias também estão sentindo os reflexos do aumento de síndromes gripais em Três Lagoas. Entre as queixas, clientes chegam aos estabelecimentos com febre, dores no corpo, na garganta e de cabeça. É o que explica o farmacêutico Olentino. Há duas semanas atrás, a incidência de casos foi muito grande. Então, uma procura tão grande, não só nas farmácias, mas também nos postos de saúde, na UPA, nos hospitais. Então, nós percebemos através das prescrições que têm vindo até a farmácia. Mas, de modo geral, são indicados medicamentos para combater o vírus da gripe, que é a influência, tipo A e B. E xarope, medicamento para dor, está dando muita dor no corpo. Inclusive, alguns casos de diarreia, náuseas, vômitos. Então, é uma grande quantidade de pessoas que foram acometidas pelo vírus da influência. O reflexo do aumento no número de novos casos de Covid-19 e também de influência foi sentido em farmácias. Nesta aqui em Três Lagoas, por exemplo, na semana passada, quando houve um grande aumento na procura de medicamentos, Em média, a cada dez clientes que entravam aqui, oito deles entravam em busca de medicamentos para controle de síndromes gripais. E não precisamos passar muito tempo na farmácia para trombar com um morador com sintomas gripais. O seu Antônio passou o fim de semana sentindo febre, dores no corpo e de garganta. Na segunda-feira, recorreu à farmácia. O mais é dor de cabeça, só, deu um pouquinho de febre, tosse e só. Maris entopam? Entopa, pode dormir. E tomou um remédio só para combater a gripe mesmo, que é problema de gripe mesmo. Agora, deixa eu te perguntar, o senhor tomou a vacina da influência? Tomei todas. Primeira, segunda, terceira, quarta, todas as doses? Todas elas. Todas. Até da gripe mesmo, já tomei. De acordo com o farmacêutico, mesmo com a alta demanda pelos medicamentos, não há a previsão de reajuste no preço. No entanto, há o risco de desabastecimento de alguns remédios, devido ao recesso de fim de ano nas indústrias farmacêuticas. Apesar de ser início de ano, onde os laboratórios, as distribuidoras, às vezes passam por um período de férias coletivas, mas nós já sabíamos, mais ou menos nos preparamos e, graças a Deus, eu não tive esse problema, não. Mas sempre há um similar, sempre há um substituído. Então, se começarem a tentar subir muito os preços, a gente busca diblar um pouquinho também, né? Mas não vou te dizer que não há essa possibilidade. Pode ocorrer, sim, de ter algumas altas em alguns medicamentos. Para fugir das farmácias, também vale aquele remedinho caseiro de família, não é mesmo, senhor Jorge? É o alho, alho, limão, mel, isso.